Eu fiquei solteiro, mas eu não tô bem Dentro do meu banheiro sem pensar em alguém Eu sou mó maluqueiro e você é um neném Nós ajo o dia inteiro pra nós ficar bem Nós ajo o dia inteiro, mas nós só brigava Eu pegava minhas coisas, voltava pra casar Na semana seguinte, nós lavava risada Mas tudo acabou e ficou sem graça Começou a chover, hoje a ceisão dá pra roler Mesmo assim eu vou sair porque Quero ver meus parceiros, eu quero ver os amigos Eu quero beber Vou mandar minha ex se fuder Que ela não tá deixando eu viver Fica nos pensamentos e passando Veja bem, tu fez descaso, pô Mas fica só na lembrança O que nós dois tinha já acabou Não vivemos de esperança Mas comigo só brincou Joguei pela janela o seu anel Tudo que a gente viveu No teatro fui refém do seu papel Traiçoeira de primeira Por o veneno ao deguste do mel Eu quero longe de mim Tô voando baixo mais perto do céu Joguei o xj na pista E no sigilo é que eu tiro de giro Pra as loucas nós dá trabalho Pra recuperar meu tempo perdido E depois disso vou trombar os amigos Na xica que é fechamento no rolê Acabou essa tiração, tô bem resolvidão Suave eu vou fazer o quê? Eu sei que tu vai lembrar Se eu tiver solteiro nem quero saber de você Opa, não sou de açúcar Não vou desmanchar se agora começar a chover Começou a chover Hoje a ceja não dá pra rolê Mesmo assim eu vou sair porque Quero ver meus parceiros Eu quero ver os amigos Eu quero beber Vou mandar minha ex se fuder Que ela não tá deixando eu viver Fica nos pensamentos e passando Vou mandar minha ex se fuder E esse, sem maldade Pra quem não conhece É o outro sou sábio O bigode grosso Não pega a fita O moleque tá estourado, diabo